Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog e é o meu último vlog da viagem aqui em Coronel por de uma pessoa. Eu tô aqui com o Emanuel, fala aí Emanuel. Oi. Acabamos de gravar um vídeo pro meu canal, que acho que vai sair amanhã também. E eu vou viajar hoje, vou embora hoje daqui de Coronel, né Emanuel? Felizmente. E eu vou, eu vou, quer dizer, amanhã, né? Só que eu vou amanhã de madrugada. Os 4 da manhã eu já tô indo. E eu vou gravar pra vocês um pouco pra vocês verem, tá bom? Então acompanha o vlog. Vai, Emanuel. Vamos lá, dos carinhos, a coração é a verdade. Eu vou, Eu vou, então vem a coisa, eu sei que andar a fé. Eu vou, eu vou, então vem a coisa, eu sei que andar a fé. Eu vou, então vem a coisa, eu sei que andar a fé. Gente, bom dia Então, eu acordei agora Por quê? Porque eu vou mexer minha roupa Pra ir embora Daqui do coronel Mas é isso, por favor Oi, gente Você, meu superbeuço aqui A gente tá indo embora agora E a gente tá indo pra casa agora, né? Deus quiser Tchau, gente A gente acabou de ir embora Amém E botar ali E botar ali Ainda bem que a gente chegou e agora eu tô ficando em casa pra dormir Né? É a vida Oi, gente Eu já cheguei em casa Foi tudo bem a viagem Eu vou me arrendar Só que eu vou terminar o vlog por aqui Era só pra vocês verem mesmo Como seria minha vinda Minha ida Pra cá, por aqui, ó, tá bom? Então, beijos Dá like no vídeo se gostar Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo